Olha, o Maurício obviamente deixou esse material gravado, mas ele próprio nos informou via WhatsApp que acabou de sair o resultado do exame no joelho direito do Dudu e o Maurício está conosco. Maurício, mais notícias para o torcedor palmeirense, né? Bom dia para você. Bom dia, Miguel. E tudo bem? Um abraço a você e a todo mundo que acompanha a Bode News FM. Exatamente. A notícia é que o torcedor palmeirense não esperava em um momento tão importante da temporada. Claro, embora a situação esteja bem encaminhada pela Copa Libertadores da América para selar a classificação à semifinal, mas a tendência é que o Palmeiras não tenha mais o Dudu para o restante da temporada. O Palmeiras comunicou há pouco que os exames feitos no jogador constataram uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Dudu, ontem, na vitória sobre o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, foi substituído ainda no primeiro tempo uma disputa de bola pelo lado esquerdo. ele pisa em falso no gramado do Allianz Parque e acaba tendo essa lesão gravíssima, então, no joelho direito. Ele vai iniciar as sessões de fisioterapia e, segundo o Palmeiras, nas próximas semanas vai passar por uma cirurgia. Então, o Dudu, provavelmente, claro, dependendo da recuperação do jogador, deve ficar fora do elenco do Palmeiras para o restante da temporada. Obrigada, Megali.